E aí galerinha, batuta, beleza? A nossa última grande história sobre a bicicleta foi um grande sucesso, né? E o pessoal falou, não, e aí, conta mais, diz mais aí, qual foi a outra treta? E algumas pessoas até contaram um pouco de suas histórias sobre a bicicleta, porque a bicicleta por si só já é uma história à parte, né? Bem, essa que eu vou contar para vocês, nós vamos lá para o início. Nós vamos lá para 1998. Cara, isso é muito bacana, 1998, né? Tem muito tempo atrás. O fato foi que... Em 1998, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de comprar uma bicicleta full suspension. Em 1998 eu comprei uma Specializer, modelo FSR, compi. Pô, a bicicleta era muito louca. Você imagina isso há vários anos atrás? Mas, você imagina uma bicicleta full suspension lá em 1998. Cara, você não tem noção, a bicicleta era igual um disco voador, né? Equipado com o que tinha de melhor, né? XT, XTR, grupo de 27 velocidades. Na época, freios a discos, basicamente, só existiam nas bikes de downhill, nas grandes equipes. Bicicleta aro 29 nem existia, dos moldes que a gente conhece hoje. E o fato foi que, em um dos pedais com os amigos, estávamos em um grupeto aí de aproximadamente 5, 6 mountain bikes. E a gente foi fazer um pedal que margeava o Rio Doce, passava aí na lateral do Rio Doce. Esse é um trajeto bacana, algumas poucas subidas e uma região muito arborizada. Como essa região aqui é uma região que tem, pelo menos na época, tinha muitas plantações de cacau, era muito bonito. E logo no começo, quando a gente entrou num povoado, poucas pessoas, né? Nós passamos por um típico morador do interior. Um senhor de calça, botina, camisa de botão, um facão embanhado no cinto. Padrão de cidade do interior, né? E aí eles estavam pedalando uma dessas bicicletas, Philips, eu não sei se você conhece, mas era uma bicicleta toda preta, que ela tinha dois tubos superiores, um sobre o outro. Creio que essa bicicleta deve ser da década de 50. Também ali tinha uma caixa de madeira com algumas ferramentas dentro. E a gente passou por ele, passamos naquele velho estilo, veloz e furiosos, né? Passamos por ele e tchau. Ok. Alguns quilômetros à frente, pegamos as plantações de cacau, que fica no baixo, no plano, bem próximo ao rio. E como naqueles dias tinha acontecido bastante chuva, e por ser uma região muito fechada de mata, o cacau gosta de sombra e água fresca, digamos assim, e você não tem noção da quantidade de água, barro, que tinha na estrada onde nós iríamos passar, né? Bom, gente, aí é que o negócio começa a ficar bonito, começa a ficar bacana. A gente entrou no velho estilo veloz e furiosos no bairro, do barro, e logo, lá, alguns metros à frente, a minha bicicleta literalmente embuchou, como a gente costuma dizer. Agarrou tanto barro, tanto folha, galho, é coisa que você já sabe o que tem numa situação dessa. A minha bicicleta travou. Eu tive que parar na beirada da pista, da estrada, e pegar um galho e começar a cavucar ali no lateral, próximo ao movimento central, para tirar o barro. Essa turma também parou, as partes dele também estavam zoadas. Eis que quem passa pela gente, quem, quem, quem? O senhor da bicicleta Phillips. Mano do céu! Ele passou pela gente sem conhecimento da causa. Só fez aquele sinalzinho, opa! Sinalzinho, opa! Nem parar, parou! Mesmo porque a bicicleta dele não deu problema. E ele foi embora. Hum! Eu olhei para os amigos, os amigos olharam para mim, e falaram assim, é... Não é fácil, não! Resultado! Pegamos ali de novo, conseguimos tirar a sujeira da bicicleta, e partimos mais no estilo veloz e furioso novamente. passamos a parte do viaduto por baixo da linha do trem, à direita uma curva, logo embaixo mais uma vez muita água, muito barro, mas essa vez a gente conseguiu passar. avistamos o senhor da bicicleta Philips. Mais uma vez a gente passou naquela tocada veloz e furioso, passamos, deixamos ele para trás, seguimos alguns metros à frente, de novo! Mais uma vez a bicicleta em bucho trava tudo, muito barro, aquele barro vermelho, colento, grudento, que adivinha quem passou pela gente de novo, adivinha, adivinha, foi ele, o senhor da barra, desculpa, da bicicleta Philips. Mais uma vez aquela história de um olhar para o outro, balançar a cabeça negativamente, falar assim, pelo amor do Deus! Enfim, mais aquela história de limpar a bicicleta, põe ela para rodar, e a gente partiu novamente. Pegamos ali na linha do trem, uma área que tinha muito, muita pedra, né? E estava bem seco, logo lá na frente a gente avistou de novo o senhor. Desta vez, desta vez, largamos de lado o estilo veloz e furiosos, encostei no senhor e comecei a conversar com ele. Ah, uma pessoa já na época, na época, chegando próximo aos 70 anos de idade, 70, entendeu? 70, fazer esse trajeto aí direto, ele estava indo na casa, na casa de uma pessoa, executar um trabalho, o por isso, da caixa de ferramentas atrás da bicicleta. A gente seguiu conversando, papo vai, papo vem, diga-se de passagem, eu adoro conversar com essas pessoas, e eis que chegou o povoado, é, chegamos no povoado, aquele estilo mesa de sinuca do lado de fora, forrozão com o Amado Batista tocando e o pau quebrando, né? E ele chegando lá, começou a conhecer o homem da, digamos, da budega, né? Budega, algumas regiões do país que chamam, acho que é Bahia, que chama esses bares na beira das estradas. Mas é que tem um detalhe, nós estávamos, eu acho que, a uns 40, 45 quilômetros longe de casa, tinha que voltar. E ele, no seu bom estilo, no interior, falou pro fulano, me dá uma purinha aí, mano do céu, o senhor mandou pra dentro uma dose de cachaça, falei, é, nós são muito fracos, não entra nessa sem acompanhamento profissional, não. Ó, e depois a gente conversou mais um pouco, e nós voltamos, e no retorno, a gente relembrou dessa história. uma coisa que eu não esqueço até hoje, o senhor, de uma Philips, uma caixa carregada de ferramenta, em nenhum momento parou, seguiu, e a gente com bicicleta top das galáxias, top, topzera, tava tendo zico. É impressionante, mas, são as histórias que o ciclismo nos dão, que eu não esqueço, algumas, é óbvio, que eu não esqueço, faz com que mantenha viva toda essa paixão pela bicicleta, independente do modelo, independente do estilo, independente da utilidade, esse veículo aqui, é o veículo mais inteligente, desenvolvido pelo homem, nada supera uma bicicleta, nada, nada, você para e imagina, quanta força, quanta potência, quanta energia, que o nosso corpo, emprega, produz, e joga numa bicicleta, simplesmente, com o metabolismo do alimento, para e pensa, para você ter ideia, ter noção, da importância da bicicleta, é fabuloso, não é verdade, está vindo a lambreta aí, mas voltando ao assunto, da bicicleta, esses mané, de motos, em silencioso, não vale nem a pena citar, a bicicleta, é um veículo fenomenal, tirando eu falando aqui, a única coisa que eu ouço, é o barulho do vento, da natureza, e ao longo da história, ao longo desta minha pequena história, eu já criei várias, várias sobre bicicleta, sobre bicicleta, e você, qual é a sua história, conta aí para a gente, se inscreva no canal, compartilha, peça os seus amigos, para mandar aquela história bacana, sempre temos uma, se você curtiu, manda o seu like aí, se inscreva no canal, aciona todas as notificações, que a gente tem mais notícia, e historinhas da bicicleta, para você, valeu, vamos acabar de subir o morro, é, o dia está, bem interessante, está quente, ótimo domingo para pedal, hidratação, da alimentação, e diversão, as coisas boas da vida, custam pouco, se você analisar, com uma bicicleta, é um troço barato, mesmo que caro, para e pensa, o quanto de benefício, ela te traz, quantos, benefícios, qual é, o brinquedinho, entre aspas, que te dá mais alegria, do que uma bicicleta, do que uma bicicleta, então vale a pena, vale muito a pena, vamos lutar, para ter redução de preços, redução tributária, redução do estado, fortalecimento da indústria, é isso que a gente precisa, para ter um produto bom, e mais barato, na descida, para quem é pesado, é bem melhor, bora lá então, gente, não esquece, de se inscrever não, e aí, de se inscrever não, não esquece, não esquece, até a próxima, e aí, e aí, e aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.